O TVNN presente aqui no circuito do Forró dos Itamarajú, conversando agora com o prefeito Marcela Angênica. Feliz por mais um ano. Essa é a nossa terceira edição do nosso Arraia para cuidar e viver. A nossa terceira edição, sempre com muita segurança, muita alegria e muita felicidade para o nosso povo. E hoje a gente tem como atração principal calcinha preta, eu faço convite, todos venham participar do Arraia para cuidar e viver, que é feliz para todos aproveitarem esse momento de alegria. A nossa estrutura, vocês estão vendo, foi tudo trabalhado com muito carinho. Teve muito trabalho, mas muita força de vontade para que tudo isso pudesse estar acontecendo da forma que está acontecendo. O nosso Arraia só está começando e a expectativa é que será muito melhor do que as edições anteriores, porque a cada dia que passa a gente se esforça mais e a gente cria mais experiência. Por isso que a gente vai se aprimorando e melhorando para trazer, melhor dizendo, uma estrutura dessa para a população de Itamarajú e de toda a região. Gostando do Sanjão em Itamarajú? Sim, muito bom, muito bom. O Sanjão está maravilhoso. Qual a sua expectativa? As melhores possíveis, quero curtir muito essa noite com meus amigos. Quero abraçar os amigos aí, aproveitar e mandar um abraço para todos vocês e uma festa maravilhosa como essa, né? Resgatando ainda mais a tradição do Sanjão de Itamarajú, que não pode deixar de ter, né? E a gente fica muito feliz por isso, viu, Lênio? E o velho está aqui? Ah, meu filho, com certeza. Eu com o pai de Abidias, fazendo a cobertura e alegrando esse povão e convidando você para vir para Itamarajú. Com a raia para cuidar e viver, menino. Um abração, hein? Mandar um abraço para todo mundo da TV Liberdade. Mais uma vez, nessa linda festa aqui, festa de tradição, que está abrangida a região toda, todas as pousadas lotadas. Quero mandar um abraço para todo mundo que curta com moderação. E como a gente diz, a tradição continua. Um abraço para a TV Liberdade. Ai, estou adorando o Sanjão de Itamarajú. É um Sanjão incrível, só gente bonita, forró bom, estou adorando. Sou de BH, moro na Bahia e vim para cá para curtir o forró. Estamos aqui, né, na expectativa de esperar essa banda que a gente curte desde a nossa infância e vamos arrastar a chinela aí mais tarde. Está ótimo, maravilhoso, melhor forró da Bahia. Eu estou amando o forró bastante, está muito bonito demais. Pensa num forró bom, rapaz, pode vir para cá que é bom demais, viu? Vem para Itamarajú, aqui que é o lugar certo. Está muito bom, está maravilhoso, a festa está bonita, a anamentação está muito boa, a administração está de parabéns e está tudo tranquilo. Cinco anos que eu não venho, Itamarajú é uma cidade excepcional. Só depende do prefeito tratar a cidade igual está tratando agora, né, cidade boa e o São João está 100%. Ah, eu estou adorando, sai de Porto Seguro para vir para cá, sensacional, black underwear, calcinha preta em inglês. É muito incrível, eu adoro essa banda, desde pequena, faz muito tempo, né, mas eu adoro. O melhor São João da Bahia é Itamarajú, vem a curtir. Bom demais, Itamarajú, como sempre, tem o São João maravilhoso, já há uns três anos que eu venho em Itamarajú, calcinha preta, né, forró, São João, bom demais. Tá de parabéns, a anamentação linda, estou achando maravilhoso as banderolas com o emblema da cidade, muito bom. Tá de parabéns, Itamarajú. Nós estamos aqui agora com o Anderson, campeão do ano passado de quadrilhas. E esse ano? Esse ano a gente está com uma expectativa muito boa, estamos com um tema novo, né, estamos com muita expectativa e viemos para lutar para ser campeão novamente. Parte da quadrilha? Faço parte da comissão, esse ano nós vamos vir com um tema maravilhoso para impressionar e continuar com o nosso título de campeão do ano passado. Venha que esse ano a gente vamos ganhar de novo, a gente estamos da quadrilha meu e seu, de Nova Viçosa. Então, venha para Itamarajú de novo, gente. Quero agradecer aqui o carinho e também parabenizar o prefeito de Itamarajú por a festa, festa maravilhosa, tá de parabéns. É um orgulho ser itamarajúense e participar desse evento maravilhoso. Tá bom demais, primeira noite e tal, até agora, o segundo momento está bom demais. Estou adorando o São João de 2019, principalmente hoje calcinha preta, vim especialmente para ver ela. Muito boa a festa, antiga, tradicional na nossa cidade, uma festa bem elaborada, bem trabalhada, muito gostosa. E a galera tem que aproveitar bastante isso aqui, muito boa mesmo. Rapaz, acabei de chegar, mas está muito bom, viu? Não tem porto seguro, não tem nada, não tem certo. Aqui é o certo, todo mundo tem que vir para cá, porque aqui está bom demais. Muita alegria, né? O pessoal está chegando, a mensagem tem calcinha preta, eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Muita alegria, né? O pessoal está chegando, a mensagem tem calcinha preta, eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Quem não sabe, tem que vir para saber como é que é o forró de Itamarajú. É, já é a terceira vez que eu venho aqui curtir o São João de Itamarajú e maravilhoso, cara. Minha esposa daqui, nativa daqui, estamos aqui curtindo. É bom demais, melhor fora de Itamarajú, ó, marcou a presença. Parabéns, parabéns, gostei, gostei. Estou adorando! Larguei de namorar para vir para o São João, rapaz. É nóis aí, pessoal, é muito boa, é muito boa. Essa festa é boa! Trabalhei a vida toda como câmera e hoje eu estou aposentado. Adorei a cidade, tudo de bom. Já estive aí, do outro lado das câmeras, e sei o tanto que é difícil. Essa cidade é tudo de bom, tudo de bom. Vem para cá, vem para cá. Graças a Deus, com esse público maravilhoso, essas pessoas que nos respeitam, pessoas maravilhosas, pessoas que fazem parte da trajetória da Calciã Preta, e a gente só tem de agradecer tanto a você, como todo mundo que faz a TV Liberdade. Muito obrigada. E você, como será? Qual é aquela música que não pode faltar no seu repertório? Todas, não tem a qual. Todas não podem, elas não podem faltar. Serão todas tocadas, inclusive sucessos nacionais. Enfim, Calciã Preta está aqui, de coração aberto. E Marcelo é maravilhoso. Para todo mundo. Venha, venha, meu prefeito. Maravilhoso, como não há mais prefeito. Mas só mais uma pergunta, feliz por estar junto com o Marcelo no Cifeiro. Muito, esse prefeito é maravilhoso, paciente que é importante. Paciência no momento como esse é muito importante, né? Paciência e educação, está aqui a prova viva disso. Seus agradecimentos finais. Não, é isso mesmo. E desculpa o tomudo, eu peço por vocês, porque o povo aqui é apaixonado por vocês, viu? Ele entendeu que a gente tem que voltar à meia. E tem que... Tuve se entendendo. É isso aí. Fique em paz, um bom show a todos. Obrigado por vocês terem vindo e a população fica feliz. Obrigada, obrigada. Só você fazer assim, ó, que a gente volta. Vai voltar. Obrigada.